Essa pireia do parco de ouro, gosta de fazer orgia Essa novia que dá uma volada, gosta de fazer orgia Quem tá sentando em cima da firota, vem de coto, não podia Você decoda, você mora a vida, vai só a bunda, não vai adianta Você decoda, 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 não vai adianta